Música 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 Se você não vem comigo Tudo isso vai cobrar Nós estamos esperando por nós dois Música 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 Se você não vem comigo Nada disso tem valor Fique para e paraíso seu Música Vem no horizonte Existe um lugar Meu ritmo e meu frio Música 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 Se você não vem comigo Tudo isso vai cobrar Música 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 Música